Boa noite, boa noite, que hoje é terça-feira, é, terça-feira, véspera de feriado, né, pra você aí amanhã, um bom feriado, um bom descanso, mas hoje é dia de aula, né, então como hoje é dia de aula, hoje é dia da gente ver a língua portuguesa como ela deve ser vista, contextualizada, bonita, apreciada por todos, então hoje vamos trabalhar com a modalidade de texto, que a gente chama de texto multimidiático, tá bom, são chamados, também são chamados de textos semióticos ou multissemióticos, já que, já que utilizam vários recursos aí pra poder se apresentar. Hoje vamos falar de texto publicitário focando um pouco no cartaz educativo, que nunca é demais, né gente, um cartaz educativo salva vidas, não é verdade? Se você bem souber ler os cartazes, prestar atenção às suas mensagens e principalmente atender aos seus apelos, com certeza você vai viver bem melhor. Boa noite pra quem está nos assistindo da escola, você que está nos assistindo pela TV na sua casa e pra você que está no YouTube do canal Educação, nosso boa noite também, tá bom? Vamos de aula de língua portuguesa, falando hoje sobre texto publicitário e cartaz educativo. Simbora pra aula. Observe bem esse cartaz. Sempre que a gente chega à escola, você tem o hábito de chegar à escola e ler os cartazes que estão afixados na parede ou os cartazes que são afixados nos murais. Tem mural que as pessoas colocam assim acima do mural, não leia. Aí como diz não leia, aí a pessoa vai, encosta e lê, né? Eu sou o contrário, se a pessoa colocar não leia, eu passo direto, eu realmente não leio. Mas se não colocar, eu vou lá e leio, porque eu sou dessas que lê tudo, né? Minha mãe disse que eu aprendi a ler nessas placas que tem nas estradas aí, viajando e lendo as placas. Então, quem sabe é ela, tá bom? Então, imagina você chegar à escola, aí você encontra um cartaz afixado à parede. Todo cartaz, gente, que está afixado numa parede, ele tem algo a dizer pra gente. Ele tem uma informação a nos dar. Então, é importante você parar, quando você puder, claro, né? E ler os cartazes. Você não vai parar, é enquanto o professor já está na sala de aula e você vai entrar atrasado à aula. Então, isso não pode. Bora lá. Prezados professores ou prezadas professoras. O cartaz é um gênero textual que precisa ser escrito de forma clara e objetiva. Eu acho legal aqui a questão da metalinguagem. Vou explicar pra vocês aqui ao lado o que é a metalinguagem, tá bom? Metalinguagem. Metalinguagem é um recurso da língua portuguesa que a gente utiliza quando você usa um elemento falando de si mesmo. Quando você, por exemplo, você está lendo aí um cartaz que está falando sobre cartaz. Então, o cartaz que fala sobre cartaz já é uma metalinguagem, certo? Então, isso é interessante. Quando você tem um filme que fala de um filme. Então, a metalinguagem é aquele recurso também chamado, né? A gente não chama somente de recursos, mas também a gente chama de função da linguagem. É a função da linguagem usada pra falar sobre o próprio código. É quando o código fala do próprio código. Então, se eu estou usando como código o cartaz, né? E uso o cartaz pra falar do próprio cartaz, então isso se chama metalinguagem, tá bom? Então, relendo aqui comigo, o cartaz é um gênero textual que precisa ser escrito de forma clara e objetiva. Aqui você já tira algumas informações sobre cartaz. Vamos colocar desse lado aqui as informações que o cartaz traz sobre cartaz. Então, cartaz aqui já disse que tem que ser escrito de forma clara e objetiva. Aí você coloca aqui, ó, escrito. A gente sempre faz isso quando está estudando, né? Escrito de forma clara e objetiva. Então, você vai fazendo aqui do lado as anotações mais importantes que vai encontrando no texto. Entre seus propósitos estão divulgar alguém, algum evento, alguma mensagem, algum produto. Então, você pode colocar assim, ó, o propósito, o propósito do cartaz é divulgar. O propósito do cartaz é divulgar. Aí pode ser um produto, uma pessoa, uma empresa, uma marca, tá bom? Mas ele tem o propósito de divulgar, por isso que ele é um tipo de texto publicitário, tá aqui, olha. Tem o propósito de divulgar, tá bom? Os cartazes são colocados em locais por onde passam muitas pessoas para que sejam vistos. Pois trata de um gênero textual do tipo informativo. Tá aqui mais uma informação. Você coloca aqui o cartaz é do gênero... É do gênero informativo. Você vai pegando as principais informações sobre o cartaz, tá bom? E você vai enumerando aí no seu caderno. Então, pertence ao gênero informativo. Eles, os cartazes, né, objetivam também instruir, persuadir e informar. Além disso, então, ele não só é informativo, mas ele também pode ser instrutivo. Instru... Instrutivo, né? Cadê? Instruir. Deixa eu colocar aqui direito a palavra. Ele também é instrutivo. Instrutivo. Pronto. Ele pode ser informativo, ele pode ser instrutivo, porque ele pode também persuadir, né, isso? Alguém. Ele pode conscientizar, ele pode sensibilizar o leitor, tá certo? Então, por isso que ele é do gênero publicitário, porque ele instrui, informa, persuade, persuasivo. Ele também é persuasivo. Quer dizer que ele também convence as pessoas a fazer alguma coisa. Cartazes, geralmente, são produzidos com linguagem verbal e não verbal. Outra excelente informação. Cartazes usam linguagem... 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 Verbal... E não verbal. Olha, tanto de informação que já tiramos aqui desse texto falando de cartaz, não é isso? Então, ele também usa aí, como diz, a linguagem verbal e não verbal. O conteúdo... O assunto do cartaz é tratado de maneira atraente para chamar a atenção das pessoas. Então, anota isso aí também, olha só. O assunto do cartaz sempre é tratado de maneira atraente para chamar a atenção das pessoas. Então, o cartaz é chamativo, né? Ele é feito para chamar a atenção. Há o predomínio de letras maiores para a leitura à distância, cores variadas, distribuição equilibrada de informações no papel em um trabalho integrador de conteúdos de língua portuguesa e arte. Uma mistura de língua portuguesa e arte, quando você tem o cartaz. Estes componentes curriculares andam de mãos dadas no ensino da produção escrita e também na leitura dos cartazes. Então, na verdade, o cartaz pode ser produzido no ambiente escolar... No ambiente escolar... No ambiente escolar... No ambiente escolar... Pelos... Professores... De língua portuguesa... De língua portuguesa... E artes. Pronto. Aí, essa é a informação que a gente tira, né? São várias informações aqui que a gente tirou desse cartaz falando sobre o próprio cartaz. Então, vamos lá. O que é o cartaz? Primeiro, o cartaz é um gênero textual, ele é escrito de forma clara e objetiva, o propósito dele é divulgar algo ou alguma coisa, ele pertence ao gênero informativo, mas ele também é instrutivo e ele também é persuasivo, usa-se no cartaz linguagem verbal e não verbal e na escola o cartaz pode ser produzido em conjunto com a língua portuguesa e também com as artes. Artes e língua portuguesa podem trabalhar juntos esse tipo de gênero textual. Interessante, né? Agora mesmo que nós estamos entrando aqui no mês de novembro, estamos chegando ao mês de novembro, eu até sugiro a vocês na escola que peçam aos seus professores de artes e aos professores de língua portuguesa a produção de cartazes, tá bom? Produção de cartazes exaltando a cultura negra, exaltando a etnia, porque o mês de novembro é o mês que a gente tem, que a gente comemora, é o mês da consciência negra, certo? Dia 20 de novembro, a gente comemora aí a morte no morte, né? A vida de zumbi, zumbi dos palmares e devido a isso o mês é todo ativado mesmo para que a gente lembre da importância da cultura afro dentro das origens do Brasil, tá bom? Então, é interessante que vocês produzam material visual, lembrando desse momento que é no mês de novembro. Até nós aqui mesmo no canal vamos fazer uma integração com todos os nossos componentes curriculares, que são as disciplinas, falando aí sobre o dia da consciência negra, certo? Simbora! Cartazes, mas o que é mesmo cartaz? Para que serve um cartaz? Como surge o cartaz? É essa grande questão da aula. Cartaz é um gênero textual, marcado especialmente pela função informativa, bem como pela função apelativa, como a gente viu ainda há pouco, né? Ele tem duas funções, o cartaz. Ele tem a função de informar, aí como função de informar, destaca-se a função informativa e ele tem a função apelativa, que é a função de convencer, de convencer o público. Então, o cartaz também é feito, não só para divulgar algo, mas também para convencer o público, tá bom? Aí aqui nós temos, por exemplo, um cartaz. Geralmente o cartaz, ele fica afixado, né? Geralmente eles são afixados em locais públicos. Geralmente são afixados em locais públicos como escolas, hospitais, bibliotecas, entre outros, tá bom? Então, geralmente os cartazes, eles são afixados em locais públicos, para que o público tenha contato com a informação que é passada no cartaz. Eles também podem, e aparecem com bastante frequência em hospitais, bibliotecas e em outros tipos de prédio público, como nas secretarias. Quando você visitar uma secretaria, por exemplo, observe bem na entrada como você vai encontrar alguns cartazes afixados, tá bom? E aqui nós temos um cartaz, aqui nós temos um exemplo de cartaz, para a gente fazer a leitura e a compreensão dele. Primeiro, o que mais nos chama a atenção são os elementos não verbais. Elementos não verbais é aquilo que você chama de semiótica, né? Semiótica. Na verdade, são as imagens que aparecem no cartaz. Você vê uma pessoa, um ser humano, transformado em um mosquito, vestido de terno, ou seja, de uma maneira bem formal, como se estivesse se apresentando, não é isso? Mas atrás dele, você vê uma coluna cheia de listras e com alguns números ali ao lado, né? Assim, tipo o que acontece quando se prende alguém e se leva para fazer o flagrante, né? Então, coloca a pessoa nessa posição, tira-se a foto de frente e de perfil para ficar arquivado, para fazer a ficha criminal da pessoa. Então, por que será que essa pessoa vestida de mosquito está fazendo uma ficha criminal? Por que é que o mosquito da dengue está fazendo uma ficha criminal? Olha a leitura da propaganda. Para ela poder nos convencer o quanto é perigoso o crescimento, né? Da população de mosquitos Aedes aegypti, eles colocam o mosquito no papel de criminoso, gente. Porque vocês têm noção de quantas pessoas morrem no Brasil em consequência de doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele transmite, no mínimo, uma dengue, mas pode transmitir também a zika e a chikugunha, né? E cada uma delas tem suas consequências mais graves, inclusive a dengue, que tem uma forma de dengue que é muito perigosa, que é a dengue hemorrágica. Então, quando você vê esse cartaz e esse mosquito aí atuando no papel de criminoso, é para lembrar as pessoas do quanto realmente é perigoso a presença desse mosquito nos arredores da nossa comunidade. Aí lá em cima diz, ó, ele já matou muita gente e pode estar solto pelas ruas. E tem uma figura de linguagem aí. Quem consegue identificar qual figura de linguagem foi usada nesse cartaz? Quando caracterizaram o mosquito como um ser humano. Que característica, que figura de linguagem é essa? A gente chama de personificação. Personificação. Personificação é a figura de linguagem que faz com que, né? A figura de linguagem que tem a finalidade de atribuir características humanas a seres que não são humanos, como aconteceu aí com o Aedes aegypti. Inclusive, na própria mensagem, que está em vermelho no cartaz, a mensagem trata o mosquito da dengue como se fosse uma pessoa. É para dar mais ênfase, tá bom? É uma forma de chamar a atenção do público. É uma forma de fazer, ao mesmo tempo que é uma personificação, é uma comparação. Também é feita aí uma comparação. Uma comparação entre o Aedes aegypti e o criminoso. Ele chama o Aedes aegypti apenas pelo pronome ele. Ele já matou muita gente e pode estar solto pelas ruas. Só para chamar a atenção do público. Por quê? Porque uma das formas é a função de convencer o público sobre a mensagem passada pelo cartaz. E a mensagem que o cartaz quer passar para a gente é a periculosidade do mosquito da dengue, tá bom? O mosquito da dengue é tão perigoso quanto um assassino que anda às soltas. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado. E cuidar, claro, né? E fazer com que a gente se proteja em casa da invasão desse mosquito. Aí aqui, em menor tamanho, que vocês talvez não possam ler, eu faço a leitura para vocês. Diz assim, Se fala deste estabelecimento é porque esse cartaz estava afixado em algum estabelecimento farmacêutico, né? Que você não vai encontrar um farmacêutico em qualquer estabelecimento. Você não vai chegar num bar e vai encontrar o farmacêutico de plantão, certo? Então, onde é que provavelmente você encontraria o farmacêutico? Você pode encontrá-lo nas farmácias, não é isso? As farmácias têm que ter um farmacêutico de plantão. É uma obrigatoriedade, tá bom? E você pode encontrar também os farmacêuticos nos postos de saúde. Eles também atendem nos postos de saúde. Então, se você quer saber como eliminar o mosquito da dengue, procure o nosso farmacêutico, né? Ou procure o farmacêutico deste estabelecimento, tá bom? Então, está aí a campanha, a campanha publicitária chamando a atenção da população para o perigo da dengue. Continua. Cartaz é um gênero textual publicitário e informativo. Ele serve como suporte para um anúncio, né? É um suporte que é usado para fazer anúncios. Promove serviços, produtos, pessoas, campanhas ou instituição. O cartaz, vocês agora, a gente acabou de passar, estamos passando ainda, né? Finalizando uma campanha política. E a gente sabe que o cartaz político é muito utilizado durante as campanhas, né? As pessoas colocam os cartazes nas portas de casa para identificar as outras pessoas com quem elas estão votando, certo? Então, eles identificam seu voto, sua preferência com cartazes afixados à porta de casa. Então, o cartaz tem várias formas de ser utilizado. Ele pode promover serviços. Tem pessoas que usam cartazes para promover o seu próprio serviço, né? Sou eletricista, conserto isso e aquilo e coloca o telefone, pega esse cartaz e coloca em vários locais públicos para manter uma certa clientela. Ele pode vender produtos também. Você pode ter um cartaz de leite ninho, de leite em pó, de sabão em pó, de detergente, né? Vendendo produtos. Ele pode vender pessoas, como eu falei, nas próprias campanhas, né? Na própria campanha política, pode vender pessoas. Campanhas ou instituição. Então, também pode promover algumas instituições, tá bom? Então, o cartaz promove vários tipos de serviço. Ou seja, é um gênero textual de utilidade pública. Bora anotar isso? Cartaz é um gênero textual de utilidade pública. Vou anotar aqui para vocês, ó. Cartaz é um gênero textual de utilidade pública. Aí você já não esquece, tá bom? Porque ele não é simplesmente um texto aleatório. É um texto importante para a comunidade. É um texto que muitos órgãos, como ali dizem instituições, né? Mas muitos órgãos, como o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde, a Secretaria de Educação, usam para divulgar os seus serviços. Você passa à frente de uma escola e tem um cartaz afixado bem na porta da escola. Matrículas abertas. Aí você já sabe que aquele é o período de fazer a matrícula das crianças, né? Você já vai procurar a escola para conseguir vaga para seus filhos. Você passa na porta dos postos de saúde e você vê os cartazes pregados bem na porta. Campanha da vacina contra o sarampo. Traga seu filho de seis meses a cinco anos de idade. Então, você já sabe que o posto está tendo, que está acontecendo no posto uma campanha, né? Para diminuir, para minimizar aí a questão do sarampo, gente. De doença erradicada, estava erradicada do Brasil e voltou aí com força, tá bom? Já temos até casos de mortes no Brasil por conta do sarampo. Sarampo que há mais de 20 anos, vejam só, há mais de 20 anos, não era registrado nenhum caso de sarampo no Brasil. E agora, com essa campanha que fazem contra vacinas, o sarampo está voltando e matando as nossas crianças, tá bom? Ainda falando de cartaz, o último parágrafo diz assim. Compõe-se de alguns elementos estruturais marcantes, como o uso da linguagem híbrida e a linguagem híbrida. Se resume em linguagens com palavras, uso de palavras, uso de palavras e uso de outros recursos, como imagens, cores, símbolos, logomarcas. Logomarcas, logomarcas, entre outras coisas que podem aparecer sem ser necessariamente escrito. Aqui nós temos um cartaz que foi muito divulgado por todo o Brasil, inclusive no Piauí. Esse aqui é do Piauí. A gente tem que bater palmas, gente. A Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, ao governo que na época da pandemia, geria, estava gerindo o Estado do Piauí. O Piauí foi um dos primeiros estados a decretar o looking down no Brasil. Foi um dos primeiros estados a cuidar, a cuidar dos seus pacientes de Covid, né? Então, a gente sabe que houve muitas mortes, mas sabemos também que nós tivemos outros estados brasileiros com maior número de mortos e com menor número de população do que o Piauí. Quer dizer, Piauí tem um grande número de população e considerando o número de população com o número de mortos, a gente ainda pode dizer que ainda fizemos um bom trabalho por aqui. E apesar de termos perdido, claro, muitas vidas, né? Como a gente viu não só no Piauí, mas em todo o Brasil. Mas também salvamos muitas outras vidas. Coronavírus, como se proteger? Eu me lembro que assim que começou, que começaram a divulgar a chegada do coronavírus ao Brasil, eu, muito preocupada com a saúde, não só minha, mas de todos, ficava me perguntando, meu Deus, como é essa doença? Como é que a gente vai se proteger de uma doença que a gente não conhece? Eu não sei se vocês também em casa ficaram pensando sobre isso, né? Como é que a gente vai se proteger de uma doença invisível? De uma coisa que a gente não vê? Que a gente não sabe quem está ou quem não está? Então, quando começaram a circular esses cartazes, muitas informações foram chegando para a gente, certo? Uma delas está aqui, ó, como se proteger. Então, foi muito importante a divulgação de como se proteger do coronavírus. Não é o suficiente, mas se você faz o que manda o cartaz, se você obedece, se você entende a gravidade do problema, certo? E obedece, pelo menos, essas seis regrinhas que tem aí, já é o primeiro passo para a pessoa se cuidar contra a doença. Então, diz assim, primeiro, ó, você observa que está enumerado de um a seis, né? Seis dicas importantes para você se prevenir contra o coronavírus. Primeiro, higienizar as mãos com água e sabão e com álcool gel a 70%, sempre que necessário. Então, o brasileiro, nós brasileiros, não temos, eu vou dizer isso com minha própria assinatura embaixo, tá? A gente não tem o hábito de higienizar as mãos com frequência. A gente, geralmente, meu pai ensinava a gente a lavar as mãos antes de cada refeição. Antes de cada refeição, antes de dormir, tinha que lavar a mão e pede, isso aí eu aprendi. Mas, assim, no dia a dia, a cada duas horas, quando pegar em algum local público, né? Pegar no corrimão, andou de ônibus, colocou a mão naquele corrimão lá do ônibus, passou a mão em alguma área de superfície, a gente não tinha o hábito de higienizar as mãos para isso, certo? E aí a gente aprendeu isso com a pandemia. Ainda hoje, eu ando dentro da minha bolsa, né? Com o meu álcool, meu álcool líquido, que eu fico borrifando. Ou álcool líquido, ou álcool em gel. E outra coisa que a gente aprendeu, a limpar as mãos, a higienizar as mãos com álcool gel, né? Que a gente não utilizava. Segundo, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas ao tossir ou espirrar, use lenço descartável. Foi outro hábito que a pandemia ensinou aos brasileiros. Não sei se vocês se lembram, mas até bem pouco tempo, quando a gente tossia ou espirrava, a gente fazia isso sem nenhum vexame. Você fazia isso na frente dos amigos, espirrava até no rosto deles, e tossia em público. Hoje, se você estiver em um ambiente público e começar a espirrar e a tossir, todo mundo vai olhar para você. E você ainda corre o risco de ser retirado do local. Então, se você está espirrando ou tossindo, volte a usar máscaras, tá bom? Então, se você está espirrando ou tossindo, volte a usar máscara e ande sempre com um lencinho descartável, de preferência, para fazer a higienização dessas áreas. Outra dica aqui, evitar ir a locais com aglomeração de pessoas. A gente quase não evita, né? É difícil você evitar, mesmo quando a gente é professor, eu mesma, né? Que sou professora, fico sempre me aglomerando. Mas, principalmente nesses locais de aglomeração, que você tem que ter bastante cuidado com a higienização das mãos. E não ficar tocando o tempo todo em nariz e boca, passando a mão na boca e no nariz. Porque o vírus, ele não vai entrar no teu corpo aleatório. É você quem conduz pelas suas mãos, passando a mão no olho e na boca, é você quem leva o vírus para dentro do teu organismo. Então, se você não tem como evitar estar em local com muitas pessoas, leve o seu álcool gel ou o seu álcool líquido e sempre que possível, borrife as mãos, limpe as mãos para não ficar passando em contato com olhos e bocas, tá bom? Quarta dica, quarta dica para se evitar, né? Para se proteger do coronavírus. Não dava nem para evitar, mas é para proteger, para aumentar a proteção. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequências. Lugares em que as pessoas passam a mão, né? Que as pessoas têm o hábito de tocar. Então, é legal você higienizar. Sempre dá uma limpada, como a nossa mesa, em cima da pia, tá bom? A porta da geladeira, eu me lembro muito lá em casa, que minha mãe tinha mais de... Tinha não, minha mãe tem, né? Graças a Deus, mais de 70 anos. E eu ficava muito preocupada com a saúde da mamãe. Então, uma coisa que eu estabeleci lá em casa, era a limpeza com a porta da geladeira. Então, pegou na porta da geladeira, passa a flanelinha limpa, para manter sempre limpinho, para não contaminar a minha mãe. Então, isso eu tive muito, esse cuidado, certo? Cinco, quinta dica aqui. Evitar levar crianças com sintomas de gripe para a escola. Queridos, pais, se você é pai, mãe, se você é tio ou tia, e o seu filho, o seu sobrinho, ou o seu primo, ou o seu irmão, está com gripe, evite levá-lo para a escola. Às vezes, os pais levam, porque não tem com quem deixar. É melhor, se ele tiver um irmãozinho mais velho, né? É melhor os dois faltarem à aula e ficarem em casa, pegando aula virtual, do que irem à escola com sintomas da doença, tá bom? Porque pode agravar ainda mais, e ainda pode contaminar outras pessoas. E, enfim, sexta dica, se os sintomas persistirem ou se agravarem, né? Procurar atendimento médico imediato ao apresentar sinais e sintomas relacionados a doenças respiratórias e intestinais. Porque a gente sempre teve, mesmo no ápice da pandemia, sempre tivemos pessoas que sentiam com mais força, né? Os sintomas e outros mais leves. Pegava com sintomas mais leves. Então, os principais alertas que davam eram relacionados à questão respiratória. Estava com dificuldade de respirar, procurava um médico. Estava com dores intestinais, abdominais, procurar o médico. Então, essas eram as situações. Embaixo também tem dicas para trabalhadores de saúde, pessoas que estavam em contato direto com os outros que chegavam doentes aos postos de saúde. Trabalhador de saúde, durante a prestação dos cuidados, use EPIs. EPIs são os equipamentos para proteção durante o serviço, certo? Como máscara, luvas, touca, para se proteger também. Viajantes. Um anúncio aos viajantes. Fiquem atentos aos sinais de gripe. Gripou, não saia de casa. E atenção, cidadão, falando com todo mundo. Ajude a reduzir o risco de disseminação do coronavírus. Está aqui a campanha feita pelo Estado do Piauí, apoiado aí pela Anvisa, pelo SUS e também pelo governo federal. Está bom? Simbora. A estrutura do cartaz. Como é que ele se apresenta? Saudoso Jair Rodrigues, né? A gente estava acostumada ali, matando a saudade do Jair Rodrigues, toda noite ouvindo as músicas da novela Pantanal. Que legal, que saudade aí desse grande músico, dos primeiros sucessos do Brasil, um cantor preto, né? Que teve grande fama, né? Grande representatividade, né? É uma pessoa de representatividade. Estrutura do cartaz. O que um cartaz precisa ter? Olha, todo cartaz, ele vai apresentar um título. O título não é apenas um nomezinho. A dengue, né? Não é só um nome. É geralmente uma frase concisa. O que é uma frase concisa? Uma frase clara, uma frase curta, mas clara. De alto impacto, eles usam uma linguagem bem direta, bem impactante. E também pode ser um slogan. Pode ser o próprio slogan de uma campanha. E o que é um slogan de uma campanha, professora? É uma frasezinha de efeito que é criado para pegar, né? Para que as pessoas aprendam aí com maior facilidade. Todo cartaz também tem imagem. Como eu falei, é linguagem verbal e não verbal. Tem imagem. A imagem é o elemento gráfico que harmoniza texto escrito e outros modos de linguagem. Tem o corpo do texto que é a mensagem, tá bom? Então, o corpo do texto é tudo que está escrito. Quando existe, amplia a ideia apresentada entre título e imagem, mantendo o diálogo com o interlocutor. É onde é passado, como eu li ali para vocês ainda há pouco, os seis maneiras para evitar, para se proteger do coronavírus. Ali é o corpo do texto, tá bom? E tem marcas. Marcas, na verdade, também pode ser chamada de assinatura, tá? A marca também pode ser chamada de assinatura. Ou seja, todo cartaz tem a pessoa que está divulgando. Tem a assinatura de quem está divulgando. É a imagem dos autores ou dos responsáveis pelo anúncio. Como você pode ver aqui, olha, vamos lá. Aqui você tem a imagem, tá bom? Três pessoas, né? Três pessoas de idade acima de 60 anos. Três pessoas, uma preta e duas brancas. E essa posição que o Jair Rodrigues está fazendo aqui com a mão, não sei se vocês estão observando, ó, essa posição que ele faz, era uma dancinha que ele fazia, cantando, deixem que diguem, que pensem, que falem, deixem isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Uma música dele que foi um sucesso no Brasil, né? Então, ele usava a música aí pra fazer a campanha da vacinação contra a gripe. Ter saúde é o que importa. Isso aqui já é um slogan e, ao mesmo tempo, título. Vacine-se contra a gripe. É a mensagem, né? A mensagem que está no corpo do texto. Vacine-se contra a gripe. E tem mais informações. Se você tem 60 anos ou mais, vá a um posto de saúde de 25 de abril a 6 de maio e vacine-se. É de graça. Hoje, a campanha da vacina antes era restrita às pessoas que tinham 60 anos de idade ou mais. Pessoas com mais de, a partir de 60 anos de idade. Hoje, a campanha da gripe é também para pessoas com 60 anos de idade, mas também para pessoas com comorbidade, tá bom? Pessoas com comorbidade, com doenças crônicas, pessoas que têm doenças crônicas, como asma, como câncer, como diabetes, como obesidade, tá bom? Se você tem algum desse tipo de doença, você também tem direito de fazer a vacinação contra a gripe gratuitamente. Gente, eu falo sério para vocês. Eu me vacino contra a gripe porque eu tenho comorbidade, né? Eu sou, como a gente diz, sou uma paciente oncológica. Eu faço tratamento contra câncer, certo? Então, eu tenho direito à vacinação gratuita. E desde que eu comecei a me vacinar contra a gripe, eu tenho observado que eu não pego gripe. É incrível. Eu passo o ano inteiro, assim, inteiro sem tossir, sem pegar uma gripe, sem ter um resfriado. Realmente, é uma vacina que funciona, tá bom? Que dá certo. E na época da Covid, nossa, como foi importante estar vacinada contra a gripe. Eu lembro que quando a Covid chegou, lá em casa, nós já estávamos vacinados contra a gripe e contra a H1N1. Já havíamos tomado a dose. Todo ano a gente toma a dose. Quando eu falo a gente, é porque eu e minha família toda tomamos. Eu, minha mãe, meu marido, meu filho. Quem não consegue gratuitamente, a gente paga. Numa clínica, a gente vai numa clínica, paga a dose, 120 reais a dose. Mas eles vacinam, tá? Contra a gripe e contra a H1N1. Então, é muito importante fazer essa imunização. E quando chegou a pandemia, a gente estava imunizado contra a gripe e contra a H1N1. Então, isso fortaleceu ainda mais a nossa defesa, a nossa imunidade. E por incrível que pareça, na pandemia toda, ficou em casa eu, minha mãe, meu marido e meu filho, certo? E nenhum de nós, até hoje, tivemos Covid. Graças a Deus, nenhum de nós quatro tivemos Covid. A gente faz aquele exame completo, né? Que diz no final, se você já teve ou não Covid. E a gente, graças a Deus, nunca passamos pela Covid. Tem de se vacinar todo ano. Tem mais informação aqui. Aí tem o telefone de contato para o Disque Saúde. Secretaria Municipal, Estadual e Municipal de Saúde. e Ministério da Saúde e Governo do Brasil. Aqui são o quê? São as assinaturas, tá bom? A marca ou a assinatura de quem está promovendo a campanha. Então, são essas aqui as características de um cartaz. Imagem, vamos lá. Características principais. Imagem, texto. Imagem, texto e, apontando aqui, assinatura. Então, isso aqui você sempre vai encontrar em todos os cartazes. Imagem, texto e assinatura, tá bom? Então, para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz tem como característica. Vamos lá. Eles usam verbos no imperativo, verbos como vacine. Dando uma ordem, né? Vacine. Utilização de linguagem verbal curta e não verbal, que é predominante. Quer dizer, os textos são menores e a imagem não verbal. Quer dizer, o texto não verbal, que é a imagem, é predominante. Texto curto, sugestivo e adequado ao público, na mesma linguagem que o público entenda. Tem muita criatividade. Preocupação com a harmonia entre o tamanho das letras, com as cores, com o padrão. Utilização de linguagem simples e direta. Informa, instrui, persuade o leitor sobre algum assunto, porque está para convencer as pessoas a aderir a uma campanha. E, finalmente, a finalidade do cartaz é divulgar, vender, convencer o público, como nos anúncios publicitários. Então, daí a semelhança do cartaz com a publicidade, tá bom? A gente faz um breve intervalo e já voltamos falando do gênero textual, cartaz educativo. Já a gente volta.